Nós saímos dessa reunião com a palavra do governador de que a partir de amanhã as coisas começam a normalizar. Então nós ficamos um pouco mais tranquilos de que seu governo vai colocar em ação os seus planos, as suas decisões que foram tomadas através desse comitê, para que a normalidade volte quanto antes. Essa foi assim a condução da reunião e eu apenas conduzi para que todos pudessem se manifestar, tanto os líderes de bancadas como os presidentes de entidades e bem como também o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Rodrigo Colasso, o melhor procurador-geral de Justiça, o doutor Sandro José Neis. E espero que a gente possa chegar ao final deste final de semana, já com uma situação bem mais amena do que nós encontramos hoje.